Por falar em golpista, o Tribuna da Massa há algum tempo denunciou aqui um golpista, o Lion Egon Azevedo Costa. Algumas pessoas devem se lembrar. Agora, tá aí ele na tela, né? Esse aqui é o maior enganador dos últimos... Corta o ponto pra mim, por favor. Esse é um dos maiores enganadores dos últimos tempos. O Lion, ele era o chefe de um esquema de golpes que simplesmente deu prejuízo pra muita gente e deixou aí essas pessoas com mais de 3 milhões de reais no prejuízo. Nós entramos no caso e ajudamos a prender o malandrão, tal do Lion. Só que agora, vejam bem, nós descobrimos que por trás dele tinha a família toda agindo. Ou seja, a família inteira, eles têm no Natália, esposa, mãe, irmão, todos foram parados na cadeia agora pela manhã depois que uma operação terminou sendo desencadeada em várias cidades. A repórter Melissa Munhoz acompanhou tudo de perto. E você de casa, acompanha agora comigo. A operação, denominada Irmãos Metralha, foi desencadeada no fim da madrugada. 20 policiais civis com o apoio de agentes da Guarda Municipal saíram do 10º Distrito antes do amanhecer. O objetivo era cumprir oito mandados de prisão e 14 de busca e apreensão contra integrantes de uma associação criminosa especializada em golpes. Planejados e arquitetados por Lion Egon de Azevedo Costa, de 32 anos, que está preso desde maio, junto com o irmão. Essa organização criminosa é comandada por esse elemento, esse Lion, envolve seus familiares, dois irmãos, sua mulher, sua mãe e mais dois pastores, um total de oito pessoas. Dessa vez, o alvo dos policiais são os outros familiares que também participam ativamente dos esquemas fraudulentos. A polícia procura pela mãe dele, uma irmã, um irmão, a mulher, amigos, além de dois pastores de igrejas evangélicas que induziam as vítimas a serem enganadas. O esquema é sempre o mesmo. Lion é dono de uma oficina mecânica no sítio cercado. Os clientes levam o carro para o conserto e, quando voltam para buscar, descobrem que o veículo foi vendido. Como o golpista também é proprietário de uma loja de venda e compra de automóveis, ele oferece ao cliente da oficina um carro melhor, mais novo e com um preço abaixo do mercado, obrigando a vítima a pagar a diferença na negociação. Então, daí ele solicitou o investimento a troco de 30% de renda mensal, a títulos de rendas mensais ou trimestrais ou semestrais. Inclusive, fez, daí, depois, uma proposta me oferecendo um carro. Daí eu daria oito mil, que ele iria pegar esse carro de um, não sei de onde, que ele iria consertar o carro e, daí, eu pegaria o carro a troco do meu investimento. Eles aplicavam diversos golpes. Eles adquiriam veículos, mediante consignação, vendiam o veículo e não entregavam o dinheiro das vítimas. Numa das oficinas mecânicas da família, as vítimas levavam o veículo para pequenos consertos, pequenos reparos e se surpreendiam que o veículo também tinha sido vendido. E, além disso, eles faziam o golpe de investimento, que as criptomoedas arrecadavam o dinheiro das pessoas, com a promessa de um pagamento maior com juros e também não entregavam o dinheiro. Contra a Lion, existem 60 boletins de ocorrência pelos crimes de estelionato, apropriação indevida de carros, golpe de investimento e falsas vendas. Ele foi oferecendo essa parceria e, dentro de um mês, ele limpou tudo o que a gente tinha. O financeiro foi um total de uns 200 mil. Desde fevereiro, a gente acompanha as ações da quadrilha e o rombo que eles vêm provocando. Ao todo, os estelionatários já alisaram 21 pessoas, somando um prejuízo de mais de 3 milhões e meio de reais. Cerca de 3 milhões e 700 mil reais que nós levantamos até agora de 21 vítimas. A operação dessa manhã aconteceu simultaneamente em cinco cidades do Paraná. Além de bairros da capital, as equipes fizeram buscas em vários endereços comerciais e residenciais, em Colombo, Pato Branco, Fazenda Rio Grande e Matinhos, no litoral. A primeira integrante a ser presa foi a mulher de Lion. Ela estava na casa do pai, no bairro Sítio Cercado, em Curitiba. O irmão de Lion foi preso em Colombo. A mãe criminosa também acabou presa numa casa a poucas quadras do filho. A mãe, ela conversava com as vítimas, ela ficava enganando as vítimas, ela ficava dizendo que o Lion ia entregar os imóveis, ia entregar carro. Enquanto isso, ganhava tempo para ele utilizar o dinheiro e guardar o dinheiro em outros locais aí. Como mãe, o que você tem para falar dos seus filhos presos? Qual era a sua participação? O que você fazia na quadrilha? Você está grávida, Juliana. Os outros que não foram localizados já são considerados foragidos da justiça. Estão todos acumulados aí numa quadrilha, numa organização criminosa, derrubada pela polícia civil no dia de hoje. Olha, de manhã, você viu a reportagem agora da competente Melissa Munhoz? Foi pela manhã que aconteceu então as prisões. Agora, a esposa, a mãe e o irmão desse Lion, agora fazem companhia para ele na cadeia. Juliana, Tereza e Eduardo. Agora, Juliana, ela é apontada como a chefe do esquema criminoso? Ela foi presa na casa do pai, o pai dela. Em fevereiro, a Bruna falou com Juliana. A Juliana é esposa do Lion. Agora, veja bem. Na época, como todo estelionatário, né? Ela se fez de coitada, gente. Essa que foi presa hoje. Olha o que ela disse na época que nós denunciamos o Lion aqui. Lion! 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 Juliana, eu sei que o Lion mora aí ainda. Você quer falar com a gente, não? Não, eu não vou falar com ninguém, porque eu estou descobrindo tudo agora. Eu não estou sabendo do que está acontecendo. Isso caiu como um balde de água fria em cima de mim. Ai, Juliana, sério? Eu não sei. Eu já chamei a polícia, eu já chamei o meu advogado, que eu também não sei. Você é casada com ele há quanto tempo? Eu não vou falar, eu já estou assustada o suficiente. Que coisa, hein? Que tipo de vantagem, fala pra mim, que tipo de vantagem os estelionatários acham que vão ter pro resto da vida? Pro resto da vida? Hã? Isso rende o quê? Rende cadeia. Rendeu o quê pra vocês? Se fez de coitada na época. Bom, a Bruna foi atrás ali do Lion na época, né? O Lion Azevedo Costa. Ele está preso, né? Nós denunciamos o caso, né? Ele seria o cabeça da quadrilha. Isso foi no mês de fevereiro deste ano. Olha só como tudo desencadeou para esta operação de hoje. Mais esta operação de hoje. Veja. O golpe já começa na placa da empresa. Seja bem-vindo a Prêmio. Seu veículo bem cuidado. Só que de bem cuidado não tem nada. Estamos no bairro Sítio Cercado, em Curitiba, pra falar da história de um verdadeiro golpista. Está prejudicando muitas pessoas. Já são mais de 60 boletins de ocorrência registrados. O Lion age sempre da mesma maneira. Ele tem uma oficina mecânica no Sítio Cercado. Os clientes levam o carro para o conserto. E quando voltam para buscar, descobrem que o automóvel foi vendido. Depois disso, o golpista oferece um carro melhor. Mais novo, com um preço bem abaixo do mercado. Obrigando a vítima a pagar a diferença na negociação. A Gretchen perdeu mais de 300 mil reais. Estava me oferecendo uma parceria na empresa dele, pra gente ser um investidor. E ele foi oferecendo essa parceria e dentro de um mês, ele limpou tudo que a gente tinha. A Marileia colocou o carro Sandeiro na oficina do Lion no dia 27 de agosto do ano passado. Ela não teve o veículo de volta. E ele, com a palavra de Deus, orava por mim. Eu mandava áudios em madrugada, orando, pra que Deus me abençoasse, que eu tivesse paciência, que tudo vai dar certo. Usava o nome de Deus ainda. Em nome de Jesus, meu Pai, eu coloco a vida da irmã Marileia, Senhor. Estamos aqui orando, Pai, o Senhor tem me feito lembrar dela. O golpe financeiro foi um total de uns 200 mil. Alô, Ana? Oi, quem fala? Quer falar com quem? Eu quero falar com o Lion, ele se encontra? Ele não mora mais aqui. Lion! Lion! Eu sei que o Lion mora aí ainda, você quer falar com a gente, não? Não, eu não vou falar com ninguém, porque eu tô descobrindo tudo agora. Eu não tô sabendo do que tá acontecendo. Bom, Bruno, na verdade eu não dei golpes, sabe? Não é essa a verdade. Como que você consegue dormir, botar a cabeça no travesseiro e ficar tranquilo, Lion? Eu não tô me fazendo de santo, nem falando que eu sou vítima. Eu sei que tem a minha culpa. Sim, tem, porque foi feita uma negociação e não foi terminada a negociação. E eu tô dizendo, eu quero e vou resolver com cada um. Olha, então como vocês acompanharam hoje a operação que botou a família toda do Lion na cadeia junto com ele, agora o difícil é fazer o que nós fizemos, né? Puxar o fio da meada ali e fazer com que a polícia, então, entendesse o caso e fosse atrás desse serenatário. E, consequentemente, as operações foram montadas e todas as pessoas que vocês viram agora estão presas. Inclusive as de hoje, né? Sensacional, sensacional. Bando de golpistas. 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 Obrigado.